E o Galvão fica, ou o Galvão sai. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Groman, e hoje a gente continua falando do CNPq. A gente já fez dois vídeos falando sobre esse assunto, ali no fim do ano passado, depois no comecinho desse ano, aquela coisa dos pareceres misóginos, em bolsas de produtividade de pesquisa, e como eu tinha prometido para vocês, qualquer desdobramento no caso ali eu traria para vocês, então estamos aqui. Antes mesmo de entrar no assunto, deixa eu só falar aqui que sim, eu acho que o que o presidente do CNPq, o Galvão, falou recentemente foi bem errado. Também acho que uma mulher na presidência do CNPq seria uma boa, mas eu quero discutir isso com vocês. Eu só queria deixar isso claro antes, para que ninguém já pule o vídeo, cancele alguma coisa assim, porque acha que, sei lá, vou estar passando pano no começo. Não, calma, eu quero explicar tudo o que aconteceu, e para isso a gente tem que ir passo a passo. Para mim, então, essa história começa ali no dia 31, quando chega aqui no grupo de WhatsApp que eu tenho com os meus alunos ali no laboratório, alunos, ex-alunos, e aí chegou uma mensagem para a gente dizendo, gente, vocês viram isso? Uma mensagem, uma repostagem, que as coisas vão sendo repostadas muitas vezes ali no WhatsApp, com uma nota do movimento Parents and Science repudiando as falas do Galvão em um evento que tinha acontecido recentemente na Unicamp. E aí tinha o link do vídeo, e tinha também dois trechos ali, pinçados das falas dele, que eu também quero comentar, porque isso mostra como pode ser complicado a gente pinçar essas frases e tirar do contexto, e depois elas vão sendo replicadas, e a coisa vai complicando. Aí eu fui lá e assisti, então, o tal do vídeo. Infelizmente, esse vídeo já saiu do ar, que eu acho que é um grande erro. Daqui a pouco eu explico o porquê para vocês, mas de qualquer maneira eu vou deixar embaixo o link. Então, se em algum momento ele voltar a ser um vídeo público, agora ele está com um vídeo privado do YouTube, vocês vão conseguir assistir. Como eu disse para vocês, essas pequenas frases pinçadas que vêm junto com essas mensagens, às vezes elas podem ser um tanto quanto perigosas, porque te leva a pensar uma coisa que não necessariamente é o que aconteceu. Uma dessas que veio para a gente é o que eu vou botar para vocês na tela. Ele ainda falou coisas como, ali, temos muitos doutores no Brasil, por que mais cursos de mestrado e doutorado? Quando eu fui ver o vídeo, eu não entendi que era isso que ele estava dizendo. Ele estava como mencionando outras pessoas. Ele está explicando a situação e ele diz, olha, aí tem gente que diz, para que isso, para que aquilo? Mas não era uma frase dele. Só que quando você coloca que essas coisas vão sendo repetidas, parece que é dele. Então, isso é uma coisa que é bom a gente sempre ter cuidado, e ter o cuidado no julgamento, não ficar replicando muitas vezes só porque você ficou indignado com a coisa. Primeiro, vamos olhar. É igual como se fosse um processo ali. Você tem que ter as duas partes, tem que discutir as duas partes, você não pode ficar fazendo essas acusações levianamente. Por isso mesmo que eu acho que tirar o vídeo do ar é um erro. Claro, tem todo esse movimento, o vídeo saiu, o pessoal ficou indignado, começou a reclamar muito ali na microbolha do Twitter, tirar o vídeo do ar. Precisava? Eu acho que não. Porque quando você tira o vídeo, acabou o contexto. Acabou a chance de outras pessoas irem lá e ver se o que está escrito na frasezinha pensada é aquilo mesmo, ou se não. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas que fizeram esse evento científico, onde foi filmada essa fala, deveriam colocar o vídeo de volta. E eu também acredito que o Galvão é uma pessoa muito íntegra. Independente dele ter preconceitos ali ou não, nós estamos falando da integridade. A gente conheceu o Galvão, que ele é um cara respeitado na sua área de ciência, mas ele passou a ser conhecido nacionalmente quando teve aquele episódio ali dos índices de desmatamento do INPE, que o governo federal queria que o INPE falasse que estava desmatando menos do que estava. E ele foi lá com muita coragem, muita integridade, e peitou o governo. Falou, não, não vai ser assim. Acabou sendo exonerado por isso. Como eu acho que esse caso, né, mostra para a gente que ele é uma pessoa íntegra, eu acredito que ele não teria problemas pessoais em ter as fases que ele falou, as palavras dele ali disponíveis na internet. Eu prefiro acreditar esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, eu digo que se você por acaso está assistindo aí e tem contato ou é da organização do evento que fez aquele vídeo lá, eu acho que seria mais interessante colocar de volta no ar para que todo mundo possa ver. Agora vamos falar da questão do movimento Pernas Insights. O movimento Pernas Insights é muito importante, tem lutado bastante para diminuir as desigualdades na ciência para, principalmente, as mães, né, tudo bem que o Pernas está no plural ali, mas é essencialmente em cima das mães que recai a carga maior. E, em determinado momento, ele faz uma fala, a fala maior dele é uma resposta a esses casos que a gente já comentou aqui, das bolsas de produtividade. Aquelas duas mulheres que tiveram a bolsa de produtividade negada, alguns parecidos misógenos e tal. Se você não sabe exatamente o que é, vou deixar o link do vídeo aí embaixo, tem dois vídeos no canal sobre isso, e vou por aqui no card e também aqui em cima. Então, o que ele fala ali é sobre as bolsas de produtividade, ou bolsas PQ, para ficar mais curto. Isso eu quero deixar bem claro, por quê? Porque eu estou vendo as respostas ali, o movimento que está se criando, e me parece que tem gente misturando um pouco as coisas, que pega o que ele fala de bolsa PQ e trata como se ele estivesse falando de tudo que é projeto do CNPQ. Não é assim, são duas coisas separadas. Ele deixou bem clara a opinião dele sobre o julgamento das bolsas PQ. Ele até comenta outras coisas dos outros projetos que depois eu falo. Se você não sabe o que é bolsa PQ, tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso ainda no vídeo daqui para frente, mas brevemente, ela é uma bolsa, como o Tom me diz, que é dada pelo CNPQ como um reconhecimento pela sua produtividade acadêmica. Essa produtividade pode ser por artigo científico, orientação, livro, várias coisas entram nessa conta. Ela tem valores ali que variam de R$1.100 a R$1.500, dependendo do nível. Então, você tem o nível 2, base, e depois o nível 1, que é ABCD, de cima para baixo. Então, R$1.100 é o nível 2, R$1.500 é o nível 1A, e aí desce de R$100, R$100, se não me engano. E também tem uma taxa de bancada, que é um valor extra de R$1.000, que antes era só para o nível 1, agora também é para o nível 2, a partir do ano passado, e que você pode usar, por exemplo, para manter seu laboratório, fazer o trabalho de campo, alguma coisa assim. Não é muita gente que tem, mais ou menos 15 mil pessoas, tem a bolsa PQ de um universo de aproximadamente 190, 200 mil pessoas, pesquisadoras, pesquisadores, nas unidades de ensino, de nível superior, e pesquisa do Brasil. E a fala dele que causou mais polêmica é quando ele fala que tem organizações como o movimento Parenting Science, que, entre aspas, atrapalha muito. Porque ele fala que eles ficam mandando solicitações para ele, que são solicitações para que a bolsa de produtividade e pesquisa sejam 50%, 50%, metade para a mulher, metade para a mulher, porque hoje tem uma distribuição bastante desigual por conta de gênero. eu achei um artigo de 2021 que colocava ali mais ou menos dois homens para cada mulher, considerando todas as bolsas, não olhei muito os recortes individuais ali, mas existe uma desigualdade nessa distribuição. E aí ele diz que não concorda com isso e ele vai tentar justificar isso daí com base muito nas diferenças que já existem nas próprias comunidades científicas e nas instituições onde essas pessoas trabalham, nos institutos de pesquisa e tal. Então olha aqui a fala que ele, essa é uma fala dele daquele vídeo. Ele diz em física, por exemplo, a demanda por pesquisadoras não passa de 30%, a engenharia elétrica de 10%. Portanto, não adianta aumentar o número de bolsas para mulheres nessas áreas se o teto de vidro sobre elas está em suas instituições e comunidades de trabalho e não nas agências de fomento. Agora eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu vi ele falando isso até fez um certo sentido na minha cabeça, mas depois pensando melhor eu fui encaixando algumas coisas a mais e vendo que não era bem assim. Voltando até naquela história que eu falei no começo que é importante a gente não responder as coisas muito rapidamente e tal no calor do momento que é o que as redes sociais fazem a gente fazer. Se eu tivesse feito esse vídeo na quinta ou sexta-feira talvez eu estivesse falando alguma coisa diferente. O que acontece? Eu venho de uma área que é tradicionalmente masculina. Eu sou da geologia. Geologia sempre teve muito homem, pouca mulher. Quando eu fiz a graduação era coisa de seis, talvez sete professoras e um instituto com 60 e poucos professores. Tem mudado isso? Tem. Hoje eu fui olhar aqui no Instituto de Geosciências da USP são 15 professoras e 39 professores do quadro ativo. Se a gente incluir os aposentados do quadro permissionário aí a razão muda muito porque são acho que uns 15 aposentados homens e uma mulher. E é lógico, a gente vê que a situação está mudando. A minha turma de graduação de 50 alunos que ingressam aqui na USP foi 25, 25. Metade homem e metade mulher. Então o universo ali, a distribuição de gêneros, pelo menos nas pessoas que se formam na geologia, tem mudado de uma coisa estritamente masculina para uma divisão mais igualitada. E aí você pensa, então será que isso vai se repetir lá na frente? Vai se refletir depois na distribuição de pesquisadoras e pesquisadores? Provavelmente não. Até porque dos 25 que se formaram comigo, 5 foram para a carreira acadêmica, os 5 homens. E seguindo a fala do Galvão, daria para pensar que não tem demanda então de mulheres nas bolsas PQ, principalmente nos estratos mais altos das bolsas PQ, porque normalmente essas pessoas que estão lá nos estratos mais altos já estão num ponto mais avançado da carreira. E quando essas mulheres entraram na carreira acadêmica já tinha pouca mulher na própria graduação, depois menos ainda na pós e assim por diante. Então isso estaria refletindo uma desigualdade que vem de lá de trás. mas essa desigualdade ela não é só aqui, não é só na área acadêmica, ela está em todo lugar. Você procura, por isso você vê o chamado efeito tesoura, que aí você faz um gráfico e vê a proporção de homens e mulheres por nível de carreira e a coisa faz igual uma tesoura. Dos homens sobe e a das mulheres desce. Então quanto mais alto o nível da carreira, menos mulher tem. E é claro, não dá também, pelo menos na minha visão, não dá para colocar só a culpa toda lá nas instituições de ensino e deixar o CNPq de fora dessa história olhando de lado. Porque não é só isso, não é só essa questão das instituições de ensino que vai ser responsável pela desigualdade na distribuição de homens e mulheres. Tem toda uma carga que a gente sabe que as mulheres têm a mais em casa, a trícola jornada das mulheres, o impacto da maternidade que é obviamente muito maior nas mulheres que nos homens. Tem também discriminação na própria hora de publicar. Tem estudos que mostram que mulheres recebem pareceres negativos com maior frequência do que homens. E aí o CNPq tem que fazer o quê? Tem que ficar de lado, jogar a culpa no sistema? Não, o CNPq tem que se posicionar. O CNPq tem que trabalhar para criar os mecanismos que diminuam essa desigualdade. Isso tem que ser feito de uma forma ativa. Para ficar olhando, não. Quando o CNPq aumenta a janela de tempo que se olha o currículo para calcular a produção acadêmica e coisa assim, é um passo. Mas é um passo até que comemos não é muito grande. E vejam que ele não era obrigatório para todas as áreas do conhecimento até agora. Até sair esse escândalo do ano passado. Algumas áreas faziam isso, outras não. Agora passou a ser obrigatório. Mas passou a ser obrigatório por quê? Porque apareceu, porque saiu na mídia. Então isso não é uma atitude muito ativa. Você tem que trabalhar mais para isso. Ano passado também a gente viu um aumento nas bolsas PQ. Subiu, se não me engano, cerca de 1.500 bolsas no nível 2. Muito bom, mas subiu para todo mundo. E se a gente tivesse pego? E se a gente não? E se o CNPQ tivesse pego essas 1.500 bolsas a mais destinadas exclusivamente para as mulheres? Para as mães? Não teria sido uma ação mais interessante? Veja, a lógica daqui é bem parecida com a das cotas sociais e raciais. Ela é uma ação feita para corrigir um erro histórico. E sem esse tipo de ação as coisas não mudam. Não é passivamente esperando as coisas melhorarem lá na graduação, depois na pós e tal, que não, não é assim. tem que agir agora. Voltando um pouquinho na fala do Galvão, ele também menciona algumas ações afirmativas que estão acontecendo no CNPQ. Ele fala, teve agora um edital para a bolsa de pós-doutorado no exterior que foi exclusivo para mulheres negras, indígenas e quilombolas. Também já adiantou que na próxima avaliação das bolsas PQ vai mudar a maneira de calcular a produção. Não vai ser só o cálculo bruto da produção. Cada pessoa vai dizer quais são as cinco produções que considera mais interessante, por quê, e a avaliação vai ser em cima disso, que é algo que se faz em outras agências do exterior aí. E tudo isso é muito bom, mas vamos combinar que precisa de mais. E me parece que o ponto central dessa discussão é justamente esse mais. Porque quando ele fala aquelas coisas que ele disse lá no evento científico, a comunidade acadêmica vê o presidente da principal organização, da principal entidade de fomento à pesquisa do país como uma pessoa resistente a colocar essas mudanças mais sérias, mais disruptivas no sistema atual que tem lá. Principalmente ali das bolsas PQ que ele está falando. E se ele não quer implementar nas bolsas PQ, como é que fica os outros editais? Vai ter alguma mudança no próximo edital universal? Vai ter alguma diferença muito grande? Porque o último, 2023, foi bem ruim, na minha opinião. Eu acho que até o anterior foi melhor até que esse agora, de 2023. E como é que vai ser o próximo? Vai ter linha de financiamento para a mulher? Vai ter, claro, ali nas regras, que as mães têm tempo maior de análise de produção? Vai ter alguma outra coisa? Só vendo. E essa história toda ela também trouxe à tona duas outras, digamos, campanhas que eu estou vendo ali na internet, lá no Twitter, que eu já falei para vocês que eu não vejo outras mídias. Uma pela extinção das bolsas PQ e outra pela troca da presidência do CNPQ. Vamos começar pelas bolsas. Essa história de extinguir as bolsas PQ não é de hoje. Vira e mexe essa coisa aparece de uma ou outra maneira. E aí você poderia usar a verba para um outro fim, talvez melhor do que as bolsas PQ. Eu vou deixar aqui com vocês dois pontos de vista que são um pouco contrários e vou deixar os links aí embaixo também. Começo com o primeiro que eu vi que foi do Gilberto Câmara. Ele é ex-diretor do INPE também. É um cara muito importante na área de informação geospacial. e ele fez alguns fios no Twitter comentando o que que ele acha. E ele é favorável à extinção das bolsas de produtividade. E o outro lado da história que eu vou colocar, outro ponto de vista é do professor Alex Diniz, da UFG, que ele entende todas essas críticas no sistema mas ele acha que seria melhor manter as bolsas e aumentar toda a verba como um todo para aumentar as bolsas e aumentar os projetos também. O Gilberto ele faz um argumento assim, você pega o valor das bolsas e você usa em editais, tanto edital geral como universal como edital específico. Você pega uma área emergente e faz um edital só para essa área que está crescendo muito ou alguma coisa assim. Faz a conta, são mais ou menos 15 mil bolsistas de produtividade e o valor médio é de 30 mil por ano contando bolsa e taxa de bancado o que dá aí uns 450 milhões por ano. Comparando o último edital universal do ano passado que foi um edital até um pouco grande perto dos anteriores foi de 590 milhões. Então você tem algo próximo ao edital universal por ano só nas bolsas PQ. Lembrando que as bolsas são ali para 15 mil pessoas e um edital universal ele tende a abarcar todo mundo todo mundo tem a chance de concorrer. Já o professor Diniz ele vai falar que as bolsas elas são hoje a única forma de reconhecer de dar um reconhecimento àquelas pessoas que estão dentro das instituições de ensino de nível superior e de pesquisa que estão mais ligadas à produção científica e formação de alunos em pós-graduação também que com a taxa de bancada você tem muitos laboratórios que se mantêm funcionando por causa desse dinheiro. A pessoa tem a bolsa lá há vários anos ela mantém essa bolsa a bolsa aliás eu esqueci de dizer para vocês ela não é renovada automaticamente você tem que submeter uma nova proposta no caso da nível 2 a cada 3 anos e no caso da nível 1 a cada 5 anos então até existe a chance de você perder a bolsa mas isso é muito raro normalmente a pessoa que já tem uma produção ela vai se manter dentro desse sistema então essa taxa de bancada poderia ser usada ela é usada por muita gente para manter o laboratório porque ela é muito não burocrática ela está lá na sua mão é fácil de você pegar esse dinheiro e colocar para comprar um insumo para o laboratório fazer algum trabalho de campo por exemplo que com outros meios seria mais complicado então para ele seria muito mais interessante manter as bolsas e expandir a verba como um todo para também poder expandir as bolsas e também aumentar o número de projetos de editais melhorar todo o sistema de avaliação uma visão bastante bonita mas um pouco idealizada no futuro a gente sabe que é mais difícil aumentar a verba do santo pequeno que fazer alguma coisa com a verba já existente vou deixar os links aí embaixo do Gilberto Câmara é o link do primeiro tweet dele do primeiro post no X depois ele fala outras coisas faz um fio depois faz outros fios então tem que dar uma olhada no perfil dele como um todo para ver as várias coisas que ele fala e também o do professor Diniz é um post no blog dele o link está ali aberto tranquilo depois agora tem aquele assunto da troca da presidência do CNPq eu vou confessar para vocês segundo a confissão num vídeo só que eu fiquei bem espantado quando eu vi um post da professora Aline Girardi que mostra ali que em mais de 70 anos de existência do CNPq sabe quantas mulheres já estiveram na frente da presidência do CNPq nenhuma impressionante você pensar que uma agência não uma agência mas um órgão como esse da importância que tem nunca teve uma mulher na presidência faz realmente a gente pensar aí você junta tudo isso junta as falas do Galvão desastrosas junta essa estatística de que nunca teve mulher na presidência e pronto você tem um movimento para que uma mulher assuma a presidência do CNPq vai lá no Twitter você vai achar algumas hashtags lá mulheres do CNPq nova presidência do CNPq e assim por diante eu particularmente acho que seria bom para a instituição seria bom para a ciência brasileira tenho até umas duas candidatas favoritas se alguém quiser me perguntar mas ao mesmo tempo eu entendo que o Galvão ainda tem toda a chance de receber essas críticas que estão sendo feitas agora compreendê-las assumir de verdade os erros daquilo que ele falou mas assumir de verdade porque as notinhas que saíram até agora não refrescaram muita coisa e trabalhar efetivamente para implementar essas políticas necessárias para corrigir essas desigualdades mas isso ele tem que querer fazer e você? qual que é a sua opinião sobre esse assunto todo aí? você acha que Bolsa PQ tem que continuar ou é melhor extinguir e usar para projeto e o Galvão fica ou o Galvão sai? qual que é a sua opinião? comenta aí embaixo deixa um comentário curta o vídeo compartilha o vídeo com outras pessoas vão aumentar essa discussão aproveita ver se você está inscrito aí no canal se você já estava inscrito vê se você continua inscrito e compartilha dê um like porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou desse vídeo e ele vai não só te recomendar vídeos parecidos como esse mas vai recomendar esse vídeo para pessoas que têm perfis parecidos com o seu e aí a gente aumenta o alcance das coisas espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui a todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e aí